Vamos todos ficar de pé para a leitura do texto sagrado. O texto encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e vai do verso 1 ao verso 4. Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor. Vamos juntos repetir o verso 4. Diz assim. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Ainda em pé, louvemos ao Senhor, nos preparando para a mensagem. Jesus, ao que estás sentado no trono. E ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma será por ti. Poderoso Deus. 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 leu o início do que é convencionalmente conhecido como o Sermão da Montanha ou as bem-aventuranças, o Sermão do Monte e é sensacional. O Sermão do Monte vai em Mateus 5, 6 e 7, é um sermão grande que Jesus pregou e esse comecinho é simplesmente o pedaço das escrituras que eu mais gosto, que eu mais prefiro e se eu pudesse escolher para ter um pedaço de escritura para guardar seria esse comecinho de Mateus 5. Jesus expõe a diferença do reino de Deus que ele prega e que ele representa para o que nós entendemos por reino, para que o mundo, a diferença do reino de Deus para o que o mundo pensa sobre o que pode ser reino. Jesus quando estava diante de Pilatos, Pilatos disse assim, você é rei dos judeus e ele disse assim, o meu reino não é daqui, o meu reino é do outro mundo. E aí esse versículo 4 diz, bem-aventurados os que choram. Só vai ser feliz quem chora no outro mundo, não é desse mundo. O mundo que a gente vive por aí, que a gente vê, não é um mundo de bem-aventurado é quem chora. Jesus está falando do reino de Deus, diferente, completamente diferente do que a gente encontra e de como a gente é naturalmente. Se os irmãos forem ler o contexto desse texto, antes do capítulo 4 de Mateus, Jesus está saindo por aí pregando e dizia assim, arrependam-se porque o reino está próximo. E aí nesse sermão da montanha ele explica esse reino, como é que é esse reino que é completamente diferente do que a gente imagina. E ele começa com a primeira bem-aventurança que está no versículo 3 e a mais importante de todas, que diz bem-aventurado o pobre de espírito. Ela é a primeira bem-aventurança, não por acaso, ela é a mais importante, ela é a base de todas as bem-aventuranças, porque ele diz bem-aventurado aquele que sabe que é espiritualmente pobre, ou seja, bem-aventurado aquele que sabe que não tem em si nenhuma riqueza espiritual, que não tem nenhum mérito espiritual, bem-aventurado aquele que é pobre, ou melhor, aquele que depende exclusivamente de Jesus para ter vida espiritual. Isso é a base da nossa vida, é a base do reino, é a diferença do nosso reino de Deus e do reino do mundo, é isso. No mundo você precisa fazer alguma coisa para merecer, você precisa ser bom, você precisa ser bonzinho, você precisa fazer qualquer coisa para que mereça e aí seja rico espiritualmente, tenha algum mérito, tenha alguma coroa lá no seu galardão e Jesus desconstrói completamente isso e diz não, no meu reino é o contrário, no meu reino é bem-aventurado aquele que sabe que é pobre espiritualmente, aquele que sabe que não adianta, não tem o que fazer para agradar a Deus. Veja que coisa revolucionária, bem-aventurado que sabe que é 100% dependente de Deus, nada que tem dentro dele consegue gerar riqueza espiritual, isso revolucionou os ensinos de então de Jesus e revoluciona os ensinos de hoje, porque tudo na nossa vida é mérito, é meritocracia, é o que a gente consegue fazer por merecer e Jesus diz você não merece nada, o que você tem é graça minha, amém? E aí ele arremata dizendo, felizes os que choram, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados podem ser felizes, em algumas traduções você vai ler, abençoados os que choram, a melhor tradução seria assim, o homem que deve ser congratulado é aquele que chora, o homem que deve receber elogio é aquele que chora, isso é completamente louco, é loucura, é poder de Deus para a gente, mas é loucura no mundo, um pode pensar assim, que paradoxo, que coisa louca, como é que é, quem chora é infeliz, quem chora está triste, quem chora não está bem, como é que é feliz o infeliz, felizes os infelizes, abençoados os infelizes, como é que funciona esse texto? Nós não temos tempo para chorar, nós não temos tempo, a vida é muito curta, a gente precisa ter prazer, a gente precisa sorrir, a gente precisa se alegrar, a gente pode ter tempo para celebrar, mas para chorar, porque na vida a gente valoriza quem tem, quem é, quem faz alguma coisa, o mundo aplaude a autoajuda, por que a autoajuda é tão falada e tão lida e vende tanto? Porque a gente acha que é rico, a gente acha que tem alguma coisa de boa dentro da gente, então a gente acha que consegue se ajudar, e Jesus disse que não tem autoajuda, é a ajuda do alto, você não tem nada rico em você, você precisa de Jesus, ele lhe enriquece, porque ele sim é perfeito e poderoso, nós somos pobres de espírito, e o pobre de espírito, ao contrário da autoajuda, ao contrário disso tudo, valoriza o choro, quem é pobre chora, quem é pobre de espírito valoriza o choro, você vai ver muitos pastores e muitas igrejas, infelizmente, pregando um evangelho do triunfalismo, um evangelho da prosperidade, onde o cristão pode tudo, nunca sofre, nunca chora, só tem vitória, mas isso não é uma realidade, Jesus diz que no mundo teremos aflições, Jesus chorou, como é que a gente compatibiliza esses textos, como é que a gente pode ser tão triunfalista, como é que a gente pode ser super-homem, como muita gente crê que a gente deve ser, será que a gente precisa ser uma geração de Avengers, ou de X-Men, ou de super-heróis que não sofrem, que não choram, que não tem nenhum problema, não é assim, bem-aventurado é o que chora, bem-aventurado é o que chora, tem gente que não gosta disso, e quer interpretar esse texto de outra maneira, tem gente que interpreta esse texto assim, não, o que na verdade queria dizer, bem-aventurado é o sensível, porque o sensível não chora, então bem-aventurado é a pessoa que é sensível, você pode ter vitória o tempo todo, você pode ser bom o tempo todo e atingir tudo o que você quer, você não precisa estar chorando, esqueça, chorar não é coisa de crente, crente é alegria, feliz, o tempo todo, e esse texto é bem-aventurado o sensível, mas não é assim, a palavra grego para choram, no original, é a palavra mais forte que você pode imaginar para o choro, é a palavra que existe quando a gente fala em funeral na Bíblia, é esse choro, é o choro de lamentar um morto, então não é bem-aventurado o que é sensível, não, é bem-aventurado o que chora mesmo, é bem-aventurado aquele que derrama lágrimas, que tipo de choro é esse do bem-aventurado? Por que você chora? Por que eu choro? A gente sente choro por luto, choro por dor, dor física, dor emocional, perdas, decepções, saudade, chora de saudade, a gente chora de frustração, a gente chora por solidão, e a gente chora mesmo, Jesus também chorou, Jesus se encontrou com as irmãs de Lázaro, diante da morte do seu amigo, e da tristeza delas, e a Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus quando entra em Jerusalém, e vê aquela cidade inconstante, que um dia estava dizendo, bendito é o rei, que vem em nome do Senhor, alzana nas alturas, e logo depois ia estar dizendo, crucifica, e Jesus chora também diante de Jerusalém. Que choro é esse que eu e você, a gente precisa chorar? É justamente o choro do humilde de espírito, é justamente o choro de quem sabe que não se resolve sozinho, como aquela mulher da história que está no Evangelho de Lucas capítulo 7, na minha opinião, o texto, depois da paixão de Cristo, depois da sua morte, o texto mais emocionante da Bíblia. Um dia Jesus chega na casa de um fariseu, e no meio daquele jantar, aparece uma mulher, e ela chega por trás dele, diz a Bíblia, e ela chora aos pés dele, ai, chora, e chora tanto que ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, e depois enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, para depois derramar um perfume caro. Aquele choro daquela mulher, choro de quem sabe que não tem riqueza, sabe que era uma mulher pecadora, e é uma mistura, eu fico imaginando, a Bíblia não diz, e nem eu nunca conversei com essa mulher, mas eu fico imaginando que esse choro era tanta coisa ao mesmo tempo dentro dela, era um choro de gratidão, gratidão pelo perdão do pecado que Jesus dava a ela, quando todo mundo só olhava para ela como uma pecadora, Jesus olhava a ela como um ser humano, amada, e ela estava ali cheia de gratidão, eu acho que também aquele choro estava com o coração apertado, pelo que se avizinhava para Jesus, logo depois daquilo ali Jesus foi preso, e ela, imagino que imaginava isso, sabia isso, porque ela ungia os pés de Jesus, como que preparando Jesus para a sua paixão, mas, além do choro de gratidão, e de coração apertado, certamente era um choro de adoração, era um choro de humilhação diante daquele todo poderoso, meus irmãos, o arrogante não chora, o arrogante não se ajoelha, porque o arrogante se garante, ele não precisa disso, o humilde é quem chora, frieza, apatia, indiferença, são de quem já corrompeu a natureza humana, são pessoas desumanas, essas sim são pessoas infelizes, e entendam, meus irmãos, eu não estou aqui falando de personalidade, eu não estou falando de gente que chora mais e chora menos, minha esposa e minha tia Cátia, as duas estão ali na parte novíssima, se eu falar assim, Deus é bom, pronto, Paula está chorando, a tia Cátia está chorando, eu sou diferente, eu não choro tanto quanto ela, mas não é isso que eu estou falando, não estou falando da personalidade de quem é mais chorão ou menos chorão, eu estou falando de um choro espiritual, eu estou falando de um choro de quem se compadece, de quem é humano, de quem sente na pele a dor do outro, choro de quem lamenta, de quem se indigna, choro de quem, diante de uma crueldade, diante de uma injustiça, é humano, e não consegue ficar no piloto automático de quem é ou já virou uma coisa, sem sentimento, Romanos capítulo 12, versículo 15, diz para a gente chorar com os que choram, e enquanto eu estou aqui falando para você, como é que a gente não lembra, dessa moça que foi estuprada por mais de 30 homens, essa semana, nós como igreja precisamos chorar isso, nós precisamos lamentar isso, no nosso dia a dia, de tanto corre-corre, de ir para o trabalho, de ir para a faculdade, de vir, de menino, e de tudo, a gente não pode correr o risco, isso não pode passar batido, nós não somos coisa, nós não somos máquinas, nós somos gente, que precisa chorar isso, algo demoníaco aconteceu, dessa magnitude, e às vezes, passa batido, a gente faz de conta que, é só mais uma desgraça, que a gente vê pelo mundo, não é só mais uma desgraça, é uma desgraça muito grande, e a gente precisa se indignar, a gente precisa chorar, dia desses, o Papa Francisco estava, se não me engano, nas Filipinas, em Manila, e ele, trouxeram uma moça, uma menina de 14 anos, para conversar com ele, e ela disse, Papa, eu, eu, buscava comida no lixão, eu, passei fome, e a gente tem tanto pouca ajuda, por que isso acontece, com as crianças no mundo, por que tem fome, por que tem gente, que abusa das crianças, e o padre, o Papa Francisco, com sua sabedoria, olhou para ela, se tinha alguém, que tinha que ter alguma resposta, era ele, ele era o Papa, ele virou para ela, e disse, minha filha, tem coisas que a gente, não tem resposta, tem coisas que a gente, não sabe dizer, mas sabe chorar, eu choro com você, meu coração, está junto do seu coração, e eu e você, meus irmãos, que somos cristãos, nessa cidade, nessa igreja, a gente precisa chorar, com quem está chorando, a gente precisa ser gente, o choro, é espiritual, é como aquela mulher, que eu acabei de falar, nos pés de Jesus, mas além dessa mulher, tem tantos outros, exemplos, eu tenho o exemplo de Davi, que quando o profeta chegou, e o exortou, a Bíblia diz que Davi, rasga suas vestes, e vai para o choro, e Davi não chora, pelo pecado só dele, ou pela consequência do pecado, se você for ler, lá em 1 Samuel, a história de Davi, você vai ver, que ele não está chorando, pelo pecado, ele está chorando, porque ele desagradou a Deus, quanto tempo, que a gente não chora, porque desagradou a Deus, e Davi lá, desesperado, chorando, porque desagradou ao seu rei, a gente precisa chorar, porque se afasta de Deus, a gente tem que começar, a parar de chorar por medo, eu vejo muita gente chorando, medo, medo da consequência do pecado, desespero, nós não precisamos de desespero, nós temos esperança, Jesus é a nossa esperança, esse medo, esse medo, esse desespero, não precisa ser razão do nosso choro, mas choro, porque desagradamos o Senhor, sim, chorar de arrependimento, meus irmãos, nós precisamos chorar de arrependimento, nós não somos coisas, não dá para ficar vivendo, como se nada estivesse acontecendo, como se Jesus não fosse uma pessoa, eu quero agradar a Deus, e Deus é uma pessoa, e quando eu desagrado a Deus, eu tenho que chorar, a pessoa no mundo, que eu quero mais agradar, é meu pai, meu pai terreno, eu quero que ele seja orgulhoso de mim, eu quero agradar meu pai, se eu desagrado meu pai, eu choro, e porque quando eu desagrado a Deus, eu não choro, se ele é uma pessoa, a gente chora, porque se afasta de marido, e no gabinete de pastorais, só que eu vejo, homens e mulheres chorando, porque estão se afastando do marido, se afastando dos filhos, a gente chora, porque se afasta de amigo, porque briga com amigo, amigo nos decepciona, se frustra com a gente, mas a gente não se quebranta, quando a gente desagrada a Deus, a gente quer que a gente tenha uma vida de quebrantamento diante dele, e falando em quebrantamento, a gente canta por aqui muito, uma música que diz, que somos quebrantados pelo seu amor, será que a gente se quebranta mesmo, com o amor de Deus, ou é algo que a gente canta, por cantar, meus irmãos, eu vou dizer a vocês, eu tenho uma tendência a ser arrogante, eu tenho uma tendência a ser soberbo, eu acho que a minha autoestima é elevada demais, culpa da minha mãe, que sempre disse que eu era bonito demais, e sabia demais, e é um negócio que eu tenho que lutar todo dia, tem hora que eu entro num piloto automático, eu tenho tanto tempo com Jesus na minha vida, que eu já sei que Ele é bom, eu sei que Ele vai me abençoar, que eu já sei que a misericórdia dEle se renova toda manhã, porque eu já sei que a graça dEle é tão boa, eu tenho uma segurança tão grande, de que Deus não vai me abandonar, que eu entro num piloto automático, e eu viro coisa, e eu deixo de ser gente, então quando a gente canta essa música aqui, quebrantado, é a hora que eu tenho que dizer, Deus é quebrante, eu quero ser gente, eu quero chorar, eu quero ter empatia, e eu quero que vocês orem assim também, o choro, vem como um sinal da nossa humanidade, um discípulo que reconhece as suas limitações, se arrepende dos seus pecados, se emociona com o perdão, ou com a gratidão, por tão grande amor de Deus, que nos salva, o pastor Carlinhos Queiroz, lá de Fortaleza, meu amigo, meu mentor, escreveu que o choro, fertiliza o terreno da alma, para receber o Consolador, vê que coisa linda, o choro, fertiliza o terreno da alma, para receber o Consolador, Jesus foi e disse, eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo, Consolador para vocês, meus irmãos, quem precisa do Espírito Santo, Consolador, é quem está chorando, o Espírito Consolador, vem para quem está precisando de consolo, para quem está chorando, Ed René Kivitz, um pastor de São Paulo, que eu gosto também muito, ele tem uma pregação muito antiga, que ele diz, que tem duas pessoas, que ouvem a voz de Deus, uma é a quem está cheia do Espírito Santo, essa ouve a voz de Deus, e a outra é quem chora, quem sofre, ele arrebata dizendo assim, eu tenho a desconfiança, de quem está cheio do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, porque chore, porque sofre, você quer o Espírito Santo na sua vida, você quer ser cheio do Espírito, chore, abrace o sofrimento, e o choro, seja consolado por Deus, seja humano, e não máquina, na mesma linha, Kleber Lucas escreveu uma música, que todos vocês conhecem, que diz assim, mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão, para regar, a minha fé, bem-aventurado, o que chora, e que tem a fé regada, aleluia, vejam o ensino do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, para a salvação, que a ninguém, traz pesar, o choro, segundo Deus, não traz pesar, pelo contrário, é natural da nossa humanidade, produto do quebrantamento, produto do fruto, de um coração, que ama a Jesus, e o texto termina dizendo, bem-aventurados, os que choram, porque serão, consolados, eu tenho 3 filhos pequenininhos, eu fico dizendo pequenininho, mas um já está com 9 anos, já está quase pré-adolescente, um de 9, um de 7 e um de 5, e quem tem criança aqui sabe, aliás, todo mundo sabe, porque vocês já foram crianças, a gente até finge choro, para receber consolo de pai e mãe, veja a importância, até finge choro, o meu caçula, chora, 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 não cai uma lágrima, do olho dele, só para eu pegar ele no colo, para alisar o cabelinho dele, quem não quer um consolo de Deus, quem não quer um afago, um abraço, um colo, Deus quer colocar você no colo, eu não estou dizendo para você fingir choro, mas eu estou dizendo para você ser humano, você quer ouvir a voz de Deus, a garantia de consolo, serão consolados, não é assim, bem-aventurados os que choram, porque pode ser que sejam consolados, não, serão consolados, nós temos consolo agora, através do Espírito Santo, temos consolo para a eternidade, você quer ser bem-aventurado, você quer ser feliz, chore, se quebrante, meus irmãos, o inimigo das nossas almas, ele nos aponta ilusões, mentiras, quer ver uma coisa, tudo com inimigo é propaganda, propaganda ingonosa, ele traz para mim, para você, pornografia, e a gente pode até achar que pornografia vai nos deixar feliz, ou vai nos deixar animado, e alegre, mas é uma mentira, é uma mentira, é uma propaganda enganosa, é uma ilusão, e a gente não fica feliz, o inimigo pode dizer a gente que dinheiro e poder é muito bom, e ele pode jogar muito dinheiro para você, e muito poder, e a gente acha que é bom, e é uma ilusão, porque tudo que o inimigo faz comigo, com você, é ilusão, é mentira, e Jesus vem com realidade, com verdade, Jesus não está prometendo triunfo, Jesus está dizendo assim, quer ser feliz, quer ser abençoado, seja humano, chore, essa é a realidade, agora também tem consolo agora, e consolo eterno, vida eterna, enquanto um mostra, algo virtual e ilusão, o reino de Deus na contramão do mundo, mostra verdade, realidade, amém? Cristianismo não é religião de tristeza, eu não estou querendo convencer vocês a ficar triste, Deus me livre, a gente cantou, a alegria do Senhor, é a nossa força, aqui hoje, Jesus não quer a gente triste não, oração bonita, que Marcondes colocou no Facebook, esses dias, diz assim, eu oro para que a minha tristeza em Deus, não se aposse, da minha alegria, nós somos alegres, somos o povo mais feliz da terra, nós temos o que ninguém tem, garantia de consolo eterno, não é um povo triste, que Deus está querendo levantar, é um povo humano, é um povo que chora com quem chora, é um povo que se sensibiliza, esse sim, vai ser feliz, no céu não vai ter lágrima, não vai ter choro, não vai ter pecado, e a nossa alegria, reside também na nossa esperança, da vida eterna no céu, amém? Você está em sofrimento, qual é o motivo do teu choro? Você tem chorado, você tem encharcado o seu travesseiro de lágrimas, meus irmãos, você pode estar aqui triste, você tem direito de estar aqui triste, e de chorar, mas olha o que o Salmo 56, versículo 8 diz, preste atenção nessa metáfora linda, Deus contou, e recolheu num jarro, todas as minhas lágrimas, e anotou cada lágrima no seu livro, se você está chorando, ele está recolhendo a sua lágrima num jarro, e anotando a sua lágrima, essa metáfora, pode ser realidade na vida de alguns de vocês que estão aqui, gente que vem chorando, aos pés do Senhor, mas Isaías 25,8 diz, Deus enxugará todas as lágrimas, e a palavra de Deus, arremata finalmente em Apocalipse, capítulo 21, dizendo que lá não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá dor, só gozo e alegria no Espírito Santo, com essas palavras, que a gente precisa ser consolado, e se você não está aqui triste, não está aqui arrasado, não tem chorado, aí eu lhe pergunto, você está no piloto automático, ou você é gente? Qual foi a última vez, que você se quebrantou diante de Deus? Qual foi a última vez, que você chorou em gratidão, pelo amor dEle, pelo que Ele fez na sua vida? Qual foi a última vez, que você chorou de arrependimento, porque você não o ama, com toda a sua força, com todo o seu coração, e de todo o teu entendimento? Deus quer nos quebrantar nessa tarde, quebrantar o nosso coração, quer nos dar um coração de carne, quer enxugar nossas lágrimas, mas quer nos transformar, num povo que chora, num povo que é gente, num povo grato, num povo humilde de espírito, e esse é o maior milagre, que Ele pode fazer entre nós, não é a cura física, não é um milagre de um emprego, ou do seu relacionamento, é o milagre de tirar o seu coração de pedra, e fazer de você, um homem segundo o coração de Deus, e uma mulher segundo o coração de Deus, amém? Vamos orar meus irmãos agora, vamos chorar, vamos chorar de gratidão, vamos chorar de arrependimento, sobretudo, vamos chorar em adoração, adore a Jesus que está aqui no nosso meio, saiba que há um homem em pé, e ele é Jesus, e você pode, lavar os pés desse Jesus, com as suas lágrimas de adoração, salmo 34,18, o Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido, Senhor nosso Deus, nessa tarde, nessa igreja, nós queremos ouvir a Tua voz, falando conosco, Senhor, Senhor, a gente quer ser gente, nós precisamos de Ti, para que o nosso coração se quebrante, não deixe, não deixe, Pai, que sejamos uma igreja, de rotina, de domingo após domingo, entrando e saindo, como uma máquina, como um piloto automático, não deixe, que sejamos coisificados, nem que nós, como igreja, coisifiquemos ninguém, nos ajuda a ter empatia, nos ajuda a chorar, com quem precisa, Senhor, nesse momento, nós oramos por aquela irmã, que foi, violentada, misericórdia da vida dela, Senhor, da Sua família, coisa tão horrível aconteceu, Pai, nós Te pedimos, que o Senhor se revele àquela moça, coloca ela no Teu colo, Jesus, enxuga essas lágrimas, cura as emoções dela, pela vergonha, e pela exposição, ou Senhor, nós oramos com ela, e com todos aqueles, que sofrem, abusos, injustiças, a Senhor, nós oramos, nosso coração, também nessa tarde, Pai, está quebrantado, de gratidão ao Senhor, porque um dia, o Senhor nos escolheu, e porque nós estamos aqui, no meio do Teu povo, e isso foi o Senhor, quem fez, foi o Senhor, que nos tirou, do império das trevas, e nos resgatou, para o reino, de Jesus, o Teu Filho, de amor, nós choramos, porque não merecíamos, não merecemos, e ainda assim, com o Teu imenso amor, e graça, o Senhor nos recebe, e nos abençoa tanto, e nos dá, tão mais, do que a gente pede, ou pensa, ou choramos, de gratidão ao Senhor, e finalmente Senhor, nós choramos, de adoração, nós choramos, dizendo que Tu és santo, choramos, dizendo que Tu és bom, que Tu és maravilhoso, nós Te adoramos, nessa tarde, não, não viemos aqui, para outra coisa, não ser para dizer, que Tu és o número um, na nossa vida, Tu és a razão, desse culto, Tu és a razão, dessa igreja, todas as músicas, são para Ti, todas as orações, são para Ti, é a Tua palavra, que é pregada, nós relembramos Senhor, a Tua morte, a Tua ressurreição, e Te adoramos, na beleza da Tua santidade, nós Te adoramos, por quem o Senhor é, tão lindo, o Senhor é, mais belo entre todos, mais formoso, entre todos, é o Senhor, ah, o Senhor é bom, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, reina entre nós, quebranta o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém, e amém. 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 Para a cruz eu, sofrer, participar, Sua obra vou cantar Meu Salvador Na cruz eu sou O amor do Pai O Jesus se deu Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu Sem palavras me aproximam Quebrantado o Seu amor Mereci la vida De graça recebi Foi Sua cruz Ele nos livrou Da morte me livrou Trouxe-me a vida E eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras Me aproximam Quebrantado o Seu amor Impressionante é o céu O Seu amor Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Impressionante é o Seu amor Me redimiu Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Pela cruz Pela cruz Me chamou Me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Me abrondado o Seu amor Pela cruz Pela cruz Me chamou Me chamou Gentilmente me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Me aproximo Rebrantado o Seu amor Pela cruz Pela cruz Pela cruz Pela cruz Pela cruz Se inscreva no canal